Voltando com o Espaço Feminino e hoje Brunélia Bruna vai fazer um porta tesouras, não é isso? Isso. Muito bem, vamos começar então, Brunélia. Mas antes, porém, a gente tem aqui os agradecimentos que a Brunélia é nossa amiga. Quando vem aqui, ela vem super bem acompanhada e você sabe que muito do que a Brunélia faz tem a ver também com o material de excelência que você usa, né Brunélia? Isso, material é tudo. Você tendo um material de boa qualidade, você tendo capricho e um acabamento é um conjunto. Agradecimentos então. Então vamos agradecer lá o pessoal da Farmáquinas, que é quem manda a máquina para a gente trabalhar aqui. A Fox, a Corfix e a Condor. E um beijo para as minhas alunas do Ateliê Brincarte. Beijos. Então pronto, vamos lá. Ó, o que a gente vai usar hoje para o porta tesouras é a massa de biscuit nas cores da sua preferência para a gente fazer o botãozinho do porta tesouras. Carimbo para biscuit, dois tecidos de estampa diferentes, porém combinando entre si, ó. Esse daqui é um poeirinha vermelho, vermelho de carretel. É aquela harmonia que a Renata, que a Raquel falou para a gente, né? Isso. E aqui a manta acrílica. Tanto os tecidos quanto a manta acrílica, 30 centímetros por 23. Legal. Linha e agulha. Então vamos lá, vamos começar com os botõezinhos. Que eu vou fazer um para vocês verem. Que não é bicho de sete cabeças. Porque ela já tem aqui pronto, né? Ela já deixou pronto. Você sabe que a Brunelha é toda rápida. Dei uma massaginha aqui. Uma achatadinha com a palma da mão para ficar a parte do meio ficar mais gordinha. Eu vou escolher aqui um carimbo. Vou carimbar em cima. E vou dar dois furinhos. Deixa secar quanto tempo, Brunelha? Deixa secar uns dois dias. Para quê? Para a gente poder passar a linha. Para parecer que é um botão de verdade. Não parecer que é um botão de biscuit. Ok. Certo? Muito bem. Aqui já tem um sequinho. O que eu vou fazer? Vou pegar qualquer linha que tiver em casa dobrada. Vou passar. Dar uma volta. E voltar e dar um nozinho. Para ficar aquele estilo coutre. Beleza. É muito prático de fazer. E agora vamos começar então. Vamos começar. A brincar. Brincar. Tesouras. Vamos brincar. A Brunelha não trabalha. Ela brinca. Eu brinco. Se diverte. Sempre botar o alfinetinho próprio para patchwork. Por quê? O alfinete comum, ele quebra a agulha da máquina. E esse daqui eu não vou ter esse problema. Certo. Aqui está esse alfinetinho, porque minha etiqueta já está aqui. Tá? Vamos lá. Eu vou fechar toda a volta. Deixa eu aumentar aqui. Você viu que eu passei em cima do alfinete? Não teve nenhum problema. Se fosse outro alfinete, já era. Isso daqui, Márcia, dá para ganhar dinheiro agora no Natal. Então, a ideia, amiga, é uma sugestão para alavancar a sua renda aí. Ó, aqui eu vou dar o retrocesso para quê? Porque eu vou deixar uma parte aberta para eu poder desvirar. Corto a linha. E venho aqui, deixo um espacinho para eu poder desvirar. E volto de novo. A gente faz questão de mostrar aqui o uso da máquina, para você que está em casa ver, que não tem nada de complicado. Isso. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não sei fazer isso na máquina. Mas olha só, está vendo? Olha, eu já até falei de uma aluna. Eu tenho uma aluna que ela não sabia nem pisar no motor. Ela, literalmente, eu peguei na mão dela, ensinei ela a pisar no motor. Ela tem uma máquina eletrônica e ela está brincando. Brinca sério. E agora, Brunélia? Aqui nós vamos desvirar. Você faz aquele lado lá, porque o Super Max, ele vai pegar todo o take. Para minha amiga de casa. Por aquele buraquinho, pelaquela abertura que nós deixamos. A gente desvira tudo. E com o palitinho, com o rachi, ou com o palitinho de unha, ou a pontinha da tesoura. Aqui escapou, mas não tem problema, que é só para... Está demonstrando? Porque eu já trouxe um já prontinho. Porque ali a costura ficou bem na beiradinha. Ai, beleza. Certo? Aí, o que vai acontecer? Aqui, ó. A gente vai passar direitinho. E aqui vai fazer um pontinho invisível. Para essa parte aqui ficar bem fechadinha. Certo. Então, vamos lá. Aí, eu já trouxe esse daqui com o pontinho invisível pronto. Já está fechadinho. Agora, a gente vai fazer a parte do bordado. Que eu escolhi aqui, ó. O número... Epa! Me perdi. É a ondinha. Só que esse não está com a ondinha aqui. Ondinhas? Meu Deus. Número 22. 22. Aí, coloca aí e pronto. Meu Deus, essa tecnologia é ótima, né? Aí, vai. O que você vai fazer? Não, aqui, ó. Número 51. Me perdi. Vai. Aqui, ó. Você vai ver... Mostra para o Supermax, que é a minha amiga. Aqui é ver. Aqui está prontinho, mas a gente vai ver pelo avesso que aparece mais. Então, vamos fazer essa parte que está faltando aqui. Está dando para ver direitinho? O Supermax vai mostrar para você... Vai tentar mostrar para você esse ponto de bordado. É um pontinho decorativo. Tá. Fechando, então, essa base para poder fazer a nossa dobradura para o porta... Porta tesouras. Isso. É importante, Marcia, as pessoas estarem cientes que toda vez que a gente trabalha com linha brilhosa, coloca sempre numa latinha. Porque se a gente colocar aqui no porta-carretel, a linha é em bola. Tá. Agora, Brunella, vamos ter que correr um pouquinho... Vamos lá. Para a gente poder mostrar para ela. Aqui é rápido. Cortar o que sobrou. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a nossa dobradura. Porém, a minha etiqueta ficou aqui, então, eu tenho que voltar para cá. Venho aqui... Dobrou a ponta... E dobra... Outra e outra. E aí, fecha a costura. Isso. Aí, eu trouxe aqui já a adiantadinha também. Isso. E agora, só os botões para decorar. São pontinhos minúsculos para fechar. Tem que fazer a mão, porque fica mais bonitinho. E agora, a gente já vai colar o botãozinho e já está pronto. Maravilha. Eu vou deixar o botãozinho para a gente colar no próximo bloco, porque eu vou chamar para você o seu presente. Felicidades, você que está fazendo aniversário hoje. Beijo no coração. Obrigada pela companhia querida nesse dia tão especial. Para você que vive um relacionamento com Deus e tem dele a direção do texto, palavras de Jesus. No vídeo, você vê o versículo que está aí. Acaso Deus não fala justiça para você, que é escolhida dele, que clama a ele, ele vai continuar fazendo você esperar? De jeito nenhum. Ele vai trazer a justiça, a resposta, a solução e detalhe, depressa. Lucas, capítulo 18, versículo 7 e 8. Felicidade. A gente vai encerrar esse bloco com a Renaudé, mas eu volto ainda nele, tá? Dá uma olhadinha. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Renaudé é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.renaudé.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307. Torne-se um consultor Renaudé. Renaudé, 20 anos fazendo sua vida melhor. Olha, detalhe do nosso porta-tesouras, mas a Brunelha tá colando aqui pra você ver, ó. Aí, aqui, Maxi. Isso. Olha aí. Aí é só dar os pontinhos conforme eu dei aqui do lado. Isso, os botõezinhos de biscuit que a Brunelha fez. Isso. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Música Música